A gente tá saindo agora fazer a primeira pescaria de 2017 num lugar que a gente gosta pra caramba eu tô indo de novo lá pro Zé Taka, em Anourilândia Dessa vez tá indo eu, o Lairton e o meu parceiro André Guerra vocês vão conhecer mais um pouco dele aí no vídeo também nunca pescou, nunca filmou pescaria, então tá entrando na vibe total vamos aí que o tempinho tá todo esquisito de novo a gente raramente dá sorte de pegar um dia de sol bonito pra caramba mas é isso, a gente já conhece o perrengue, o perrengue dá sorte também então vambora, duas horinhas de estrada em sentido, presidente Prudente, em sentido presidente Pitácio passou, passou Bataguaçu, anda mais um pouquinho e tá lá no Taka chegar, fazer um churrasco, tomar uma e preparar que amanhã tem pescaria vamos nessa E aí brother, você chega com pizza de mauzão mas você é brother você é brother Vê like 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 Hoje é quarta-feira, está nascendo mais um Slow Fishing, pegando a estradinha de noite, fez tudo com calma dessa vez, chegamos com o tempo, arrumamos a astralha, arrumamos equipamento de filmagem, estamos trazendo o Guerrinha que vai dar uma qualidade superior. Guerra Filmes. Guerra Filmes e Produções. A gente está produzindo um documentário. Quatro centavos? Dez. Um documentário sobre os abusos e os pedágios. Valeu! Obrigado! Boa noite! É isso aí, faltam umas duas horas para a gente chegar no Taco, uma hora e meia. Daqui a pouco vamos cruzar a ponte de Epitácio, a estrada está tranquila, e a noite está um pouco fechada, né? Mas não está pegando a chuva, está bom. Não tem chuva, mas também não tem estrela. Mas o tempo está bom, e daqui a pouco vamos chegar no Taco, tomar uma cerveja, fazer um churrasco, dar um relax, porque amanhã, amanhã o bicho vai pegar, né? O bicho vai pegar! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, 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 tchau. Segunda parte da pescaria hoje, a gente fez um pit stop, tirou calça e bota, colocou pneu de chuva, a berna e um tênis e tamo levando também, tamo otimista, cara, tanto que a gente tá levando uma cerveja muito foda pra tomar na hora que a gente pegar um peixe bom. E aí, se eu pegar peixe bom, pelo menos tem a cerveja que já vale a pena. Então vamos ver aí. Tá um sol esquisito, tá um mormaço de caramba, o vento não parou completamente, mas parece que tá bem melhor do que antes. Então vamos subir pro pontinho lá, o pessoal falou que tá mais interessante, e ver o que acontece. Tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. E aí que eu tive a oportunidade de conhecer uma cervejaria da minha terra natal, Presidente Prudente, que chama Imprudente. Cara, cerveja escura, boa, pra quem gosta de cerveja especial, vale muito a pena. E galera que vem pescar aqui na região, no Paraná, pode conseguir essa cerveja em vários lugares. Então se você quer tomar uma cervejinha mais style, vale a pena você conhecer os caras. E aí E aí E aí E aí Dia 2 Ontem foi só aquecimento Agora a galera já tá ali se preparando E tem que pegar um estupro na aré Super slow motion Bora pro frio, né? Você vê o jeito que essa câmera tá parada ali, meu amigo? Você não acredita Eu ia dar um negócio no coração A câmera tá assim Mas é proposital É Mas isso aí, vamos lá A cruz tá armada A armada A torcida pra hoje é O vento ficar desse jeito Não cair água E o resto Agora vocês vão ver o resultado Como é que vai ser É Isso é foda Bora? Vamos navegar então Ricardo, partiu A torcida pra hoje é A torcida pra hoje é Música Esse aqui é o famoso pacu, cara, é piranha. Invejosos dirão que é piranha. Mas aqui na região a gente começa a tampar. Música O que você vai pegar, Lerdo? Eu tô cansei de filmar. Vou remissar um pouquinho aqui com o galinete. Mais fácil do negócio. O que eu vou pegar? O que é, tá bom. Cauê já tirou umas piranha. Tô com maré escondido nesse galho também. Mas ainda não tá na hora do almoço. Música Tô saindo. Tem um pouquinho mais em cima. Se não der certo também. Aí a gente vai na cidade e compra uma pipa. Porque se o peixe não tá aqui embaixo, não tá no meio, Deve estar voando aí. Eu não vi nenhum ainda. Vamos ver. Jajales pousa, né? Jajales pousa, né? Música Peraí. Aí nós precisa alguma coisa, pau. Olha lá, olha. Aqui ele tá aqui embaixo. Só ver como é que eu preciso pelo rapiado. E nós vamos dar um jeito de pegar ele. Porque ele tá aqui nesse peito. O que é isso? 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 O que é isso?